Olá, bom dia. Brasília cedia hoje a cúpula dos chefes de Estado do Mercosul. Daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff vai receber os presidentes dos países que fazem parte do bloco e dos países associados. Vamos conversar com a repórter Luana Karen, que está lá no Palácio do Itamaraty, onde será o encontro. Bom dia, Luana. Bom dia, Danieli. Bom dia a todos. A qualquer momento devem chegar ao Palácio do Itamaraty os presidentes da Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, onde vão ser recebidos pela presidenta Dilma Rousseff, que chegou faz 10 minutos ao Itamaraty. Durante a cúpula, a presidenta Dilma Rousseff vai entregar a presidência temporária do bloco ao Paraguai. A presidência do Mercosul é alternada de seis e seis meses entre os presidentes dos países que compõem o bloco. Neste momento, a esplanada dos ministérios está fechada para o trânsito de veículos e deve continuar assim até por volta das 10 horas da manhã, quando volta, retorna ao tráfico normal de veículos. Não há nova previsão de se fechar o trânsito. Há duas faixas fechadas neste momento e com a chegada dos presidentes, dos chefes de Estado, deve haver uma interdição maior aqui da esplanada dos ministérios. Há um forte aparato policial aqui em frente ao Palácio do Itamaraty, nas cercanias do Palácio do Itamaraty, obviamente, por causa da presença dos chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. Nós vamos acompanhar toda a movimentação ao vivo aqui direto da esplanada. Você também continue com a gente, com todas as informações desse encontro, em que devem ser debatido os temas sobre a integração regional, a integração econômica do bloco e aí o possível ingresso da Bolívia também como membro efetivo, processo que deve se iniciar agora para o Mercosul, membro efetivo do Mercosul. Daniela, voltamos com você. Obrigada, Luana. E logo mais você acompanha a nossa cobertura completa sobre a cúpula do Mercosul. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL